É pra lá, seu Aribu Chegando aonde o Bin Laden se esconde Buraco do Bin Laden Buraco do Bin Laden Tão entrando no buraco do Bin Laden ali, ó O Bin Laden Esse é o buraco do Bin Laden Ate a bola da buzina aqui Foi lindo o Bin Laden É verdade Não vai escutar É o buraco do Bin Laden que não acaba mais Não concorda, seu Olha o sol nascendo É, o estou Tchau, tchau.